Eu pensei muito sobre fazer esse vídeo ou sobre não fazer esse vídeo, porque eu sei que um dos principais problemas que o Brasil enfrenta hoje é a desesperança, né? A desesperança no país, a desesperança de ter alguma mudança pela política, né? A desesperança depois de uma decepção gigantesca na presidência da República, que é Jair Bolsonaro, depois do processo de mudança pelo qual a gente vinha passando depois do impeachment da Dilma e que foi completamente destruído por Jair Bolsonaro. Mas eu acho que eu escolho ter o máximo de sinceridade possível com vocês que me acompanham, com vocês que estão comigo, de daquilo que eu leio, daquilo que eu penso e de ser muito claro em relação àquilo que se passa pela minha cabeça. E justamente por isso eu tô fazendo esse vídeo pra comentar sobre o relatório da OCDE que diz que o Brasil deve ficar estagnado pelos próximos 40 anos. Estagnado pelos próximos 40 anos. Eu pensei sobre fazer ou não fazer o vídeo justamente porque eu sei que uma notícia dessas, 40 anos de estagnação, é um tiro na cabeça de quem ainda pensa em ter alguma esperança no país. Ainda mais quando eu sei que tem tanta gente nova, como eu, assistindo, acompanhando e que pensa em sair do país e que pensa em estudar fora, que pensa em trabalhar fora. Boa parte das pessoas perdeu a esperança, a maior parte dos mais jovens principalmente perderam a esperança no país e assim que tiveram a oportunidade vão sair desse país. Por isso que eu refleti sobre fazer esse vídeo e não fazer esse vídeo, porque é uma notícia que de fato causa muita desesperança. Mas o recado que eu quero dar aqui pra vocês, pra além da notícia, claro, do relatório da OCDE, que diz o seguinte, que basicamente de 2030 a 2060 deve ter uma queda de 0,2% na população ativa no mercado de trabalho do Brasil. Ou seja, a nossa população vai envelhecer. A gente perdeu o famoso bônus demográfico. Tem muito mais gente jovem do que idosos. O investimento em saúde vai ter que aumentar muito nos próximos anos. A gente vai ter que rever o nosso sistema previdenciário, inevitavelmente. A reforma da Previdência que a gente fez foi só um paliativo. Mas pior do que isso, a notícia mais aterradora é que o crescimento médio do Brasil, segundo a OCDE, deve ficar em 1,4% entre os anos de 2030 e de 2060. Mas é claro que a OCDE, ao fazer o seu relatório, e essa é uma das ações pelas quais eu tô fazendo esse vídeo, não é pra trazer mais desesperança, não é pra diminuir ainda mais a sua crença, sua fé no seu país, mas é justamente pra dizer que a perspectiva da OCDE é baseada no país que nós temos hoje, no caminho que nós trilhamos hoje, na polarização que nós temos hoje entre o Lula e o Bolsonaro. Mas eu, como brasileiro, me nego, e acho que você também deveria se negar a ser só um número, uma passagem em branco, esquecida por um relatório de um organismo internacional. Não por desvalorizar o OCDE, mas pelo próprio orgulho, pelo próprio bio, da gente não aceitar ser refém da situação que a gente se encontra. Eu já disse isso várias vezes e faço questão de repetir. A maior parte do país, a maior parte do Brasil é formada por gente honesta, tá sequestrada por meia dúzia de canalha, por meia dúzia de bandido, de ladrão, que disputa o poder entre si e que faz parecer, ou quer fazer parecer, que as únicas alternativas são dois projetos autoritários e criminosos de poder, que é o projeto de poder do Lula e o projeto de poder do Bolsonaro. Ambos sem apreço nenhum pela democracia, ambos sem apreço nenhum pela liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de livre associação, ambos projetos de poder hegemônicos dentro dos seus campos ideológicos, ou seja, o Lula tenta destruir todas as outras lideranças de esquerda, assim como o Bolsonaro tenta destruir todas as outras lideranças de direita, pra não ter renovação nenhuma, pra não ter oxigenação nenhuma. São dois nomes que já vêm muito antigos, muito velhos da política, apesar do Bolsonaro ter se vendido como novo nas últimas eleições, a gente não pode se fazer de refém dessa situação. A gente não pode aceitar ser um mero cálculo estatístico de fracasso dentro da média da OCDE. O meu sonho, a minha aspiração de país, aliás, é até uma coisa que eu aprendo e ouço, escuto, desde muito jovem, de que o Brasil tem um potencial gigantesco e etc., de que almeja ter mais relevância mundial, ter mais relevância geopolítica, ter um assento garantido no Conselho de Segurança da ONU, e eu acho que essa tem que ser a nossa ambição, ser uma potência mesmo, ser desenvolvido, de estar sentado na mesa com os maiores players internacionais, porque a gente tem o potencial, a gente tem as pessoas, a gente tem o território, a gente tem os recursos naturais, a gente tem todo o potencial para isso. Uma das coisas que, quando eu converso com diplomatas de outros países, de países europeus, dos Estados Unidos, ou mesmo da Ásia, uma das coisas que mais causa inveja de países desenvolvidos em relação ao Brasil é o seu clima, são os seus recursos naturais, é a sua miscigenação que diminui as tensões sociais, que faz com que a gente seja uma população muito mais aberta, muito mais coesa, muito mais tolerante em relação aos diferentes do que a gente vê em alguns países desenvolvidos com tensões históricas, claro que nós temos nossas tensões, que nós temos nossos conflitos, mas muito menores do que existem nesses países desenvolvidos, claro que nós temos nossos problemas ambientais, mas muito menores do que dos países desenvolvidos, e nós temos todo o potencial para sair dessa falsa dicotomia, para sair desse falso dilema entre um projeto populista, autoritário e corrupto de esquerda, e um projeto populista, autoritário e corrupto de direita. Tem gente fazendo, enquanto a gente assiste toda a desgraça no jornal, tem gente que, óbvio, a desgraça vende mais as notícias ruins, chamam mais atenção, vendem mais jornal, dão mais clique, dão mais audiência, mais gente ligando na televisão, mas no final das contas, enquanto a gente vê todas essas notícias ruins, tem gente fazendo trabalho sério, tem gente fazendo trabalho sério empreendendo, tem gente fazendo trabalho sério no setor público, tem gente fazendo trabalho sério no SUS, dando o máximo de si para tentar fazer com que o serviço público se aproxime o máximo possível do padrão de qualidade de atendimento da iniciativa privada, tem gente dando o máximo de si nos setores de educação, tem os servidores ruins, tem os servidores vagabundos, tem os servidores corruptos? Tem. Assim como na iniciativa privada tem uma elite, né, de gente que não vive de gerar valor, de produzir riqueza, mas vive dos privilégios concedidos pelo Estado, vive de privilégio tributário, vive de crédito subsidiado, vive de fazer negócios com o governo, tem, né, essa banda podre da iniciativa privada, como você tem no setor público? Tem. Mas é sempre bom reforçar, são exceção, a maior parte das pessoas se esforça e se esforça muito, dá o máximo de si para a gente construir o país, para construir o futuro das nossas famílias. Por isso, né, eu compartilho essa notícia com vocês, mesmo sendo uma notícia ruim, mesmo sendo uma notícia que traz desesperança, e mesmo sendo a desesperança um dos meus principais desafios, né, e desafios de outros que querem continuar no Brasil e que querem fazer com que as pessoas permaneçam e acreditem, porque não adianta a gente querer também construir o Brasil mandando as melhores mentes para fora, né, quem tem oportunidade, quem tem a capacidade, quem é descoberto por uma potência, é logo sequestrado, né, é logo mandado, né, entra logo nessa onda, nesse êxodo, né, de cabeças pensantes para países desenvolvidos. Não, a gente tem que manter gente boa aqui, tem que manter gente que trabalha, gente que faz trabalho de ponta dentro do Brasil, e tem que manter, porque é uma questão de orgulho, é uma questão de brilho, é uma questão de simplesmente você não aceitar ser derrotado por uma minoria canalha, menos capaz do que você, menos esforçada do que você, menos inteligente do que você, que sofreu menos do que você, que muitas vezes viveu a vida inteira de privilégios, que se acostumou a esses privilégios, e que mantém essa herança patrimonialista do Brasil, de confundir o que é público com o que é privado, de achar que é coisa pública, de achar que aquilo que é do Estado, é do seu uso fruto pessoal. Essa é uma minoria de canalha, de vagabundo, uma minoria de criminoso, e é uma minoria que é incompetente, que só está no poder, ele só se mantém no poder, pela sua, pela nossa inércia, né, e enquanto a gente se mantiver nesse Estado, eles vão continuar lá, e a gente vai continuar sendo estatística, e número podre de estagnação, em relatório da OCDE, em relatório do Banco Mundial, a gente tem que almejar ser mais do que isso, e é justamente por isso, que eu decidi fazer esse vídeo, e eu espero que isso tenha, ao menos um pouquinho, trazido uma fagulha de esperança para você. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri